A gente volta ao Brasil agora porque o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para suspender a decisão que zerou o imposto de importação sobre armamentos. Vamos então à Brasília com Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Edu, Cris. A isenção de impostos de importação para revólveres e pistolas tinha sido definida na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior vinculada ao Ministério da Economia e teria validade a partir do dia 1º de janeiro. Mas o ministro Edson Fachin atendeu a um pedido do partido de oposição e determinou em decisão liminar que a atual alíquota de 20% continue sendo cobrada. Para o ministro, é um risco para a sociedade ter mais armas em circulação e a segurança pública deve ser garantida primeiramente pelo Estado. A decisão individual do ministro Fachin ainda vai ser levada a plenário do STF. O Ministério da Economia não quis comentar a decisão. Edu, Cris.